Saudações, nação rubro-negra. O fantasma de Vitor Pereira continua a assombrar o Flamengo. Aliás, o fantasma do anti-futebol. 2x0 para o Maringá no estádio Willie Davis, lá no Oeste Paranaense. E foi completamente justo. O Flamengo não jogou absolutamente nada. Deu uma melhorada no segundo tempo, quando os pesos mortos, o The Walking Dead da equipe, começou a sair. Gabigol não jogando absolutamente nada. Gerson jogando com o nome, porque desde que voltou da França não vê a cor da bola. Thiago Maia também muito mal. Everton Ribeiro, o único momento de lucidez dele foi no final do jogo, na hora da entrevista. Ele jogou quase a partida inteira e na entrevista disse que o time tem que jogar mais e falar menos. E é verdade. Foi presa fácil para o Maringá, que tem um orçamento 200 vezes menor que o Flamengo. Acredite se você quiser. Um time da quarta divisão, que não tem nem 15 anos de fundação, está na sua melhor campanha na história na Copa do Brasil. Agora tem dois gols de vantagem no jogo de volta no Rio de Janeiro daqui a duas semanas. Seja quem for o técnico, não haverá tempo para trabalho, não haverá reforços, não tem diretoria, não tem absolutamente nada e nem psicólogo. Parabéns para a preparação do clube de orçamento de um bilhão de reais e que não tem absolutamente nada além de jogadores mimados e que quando não jogam, quando as coisas não funcionam, leva mais um vexame e leva o alé. Domingo, Curitiba, no Maracanã. Grande abraço a você.